Você tem autocontrole emocional? Você lida bem com as pessoas do seu trabalho? Meu nome é Iane Parente e hoje nós vamos conversar sobre isso, como a inteligência emocional pode ser uma estratégia essencial para que você tenha êxito no trabalho. No seu dia a dia, você percebe que tem inteligência emocional? No seu dia a dia de trabalho, na sua rotina de trabalho, você percebe que consegue lidar bem com as próprias emoções? Consegue reconhecer as próprias emoções e tirar delas o maior proveito possível? Você consegue ter iniciativa própria, ser uma pessoa que se supera a cada dia, ser uma pessoa que olha para as adversidades, que olha para os novos desafios como coisas boas, como coisas positivas, como coisas que podem te fazer crescer mais? Você tem inteligência emocional no trabalho? Você tem inteligência emocional para lidar com si mesmo e com as próprias emoções? E para lidar com as outras pessoas? Você tem inteligência emocional? Para lidar com as pessoas no seu ambiente de trabalho? Consegue liderar as pessoas com facilidade? Consegue resolver conflitos? Dissolver conflitos? Consegue lidar com pessoas que têm opiniões diferentes da sua? Você consegue agir certo, na hora certa, com as ferramentas, com as pessoas certas? Por que eu estou te perguntando isso? Porque inteligência emocional é fundamental para que você tenha sucesso na sua carreira. Se você quer ter êxito profissional, inteligência emocional é a ferramenta certa. Eu sou a Yanni Parente, sou Master Trainer Febracis e nós da Febracis somos peritos em inteligência emocional. Nós trabalhamos com inteligência emocional no nosso dia a dia, nós ministrando os treinamentos sobre inteligência emocional. E nós aplicamos a inteligência emocional, as ferramentas da inteligência emocional no nosso dia a dia também, no dia a dia da empresa. E por que inteligência emocional é assim tão importante? Olha só, 87% dos casos de demissão são por falta de garra, por falta de atitude certa, por temperamento ou por problemas de relacionamento interpessoal. Ou seja, 87% dos casos de demissão hoje são relacionados à inteligência emocional, a comportamento e não à competência técnica. Talvez você hoje seja um profissional que é muito bom no que você faz, talvez você tenha capacidade técnica, talvez você tenha um currículo vasto, tenha uma experiência profissional vasta, mas não tenha inteligência emocional. E isso, meu amigo, é o que pode determinar a sua ascensão ou a sua demissão dentro da empresa. Então eu te pergunto, você tem inteligência emocional? Sinceramente, tem inteligência emocional para lidar com as próprias emoções? Tem inteligência emocional para lidar com os outros? Para lidar com as pessoas no teu ambiente de trabalho? Para lidar com a tua liderança? Para lidar com os teus liderados? Isso é o que eu te pergunto. Tá, Yanni, eu entendi, mas eu não sei dizer se eu tenho inteligência emocional ou eu acho que eu tenho ou acho que eu não tenho. Como é que eu posso ter isso com mais firmeza? Como é que eu posso ter isso com certeza? Então eu te convido a responder a avaliação que a gente trouxe aqui para você. Então nós disponibilizamos, olha aqui embaixo, a gente disponibilizou para você a nossa ferramenta avaliação multidirecional de inteligência emocional. Essa ferramenta que a gente mais utiliza para avaliar o nível de inteligência emocional dos nossos alunos, para nos avaliarmos a nossa inteligência emocional, avaliar a inteligência emocional dos nossos treiners, dos nossos funcionários, etc. Então faz o download para você responder ela junto comigo, ok? Então enquanto você faz o download, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa ferramenta. Ela foi desenvolvida pelo Paulo Vieira, desenvolvida pela Febre Assis, com base nas competências emocionais traçadas por Daniel Goleman. Daniel Goleman é PhD, psicólogo, é de Harvard e é conhecido como o pai da inteligência emocional. Então ele organiza a inteligência emocional a partir de dois principais aspectos, competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. As competências emocionais pessoais são relacionadas a como você lida com si mesmo. E as competências emocionais sociais são relacionadas a como você lida com o próximo, com as pessoas ao seu redor, ok? Então quando você baixar a ferramenta, você vai perceber que ela está dividida em dois blocos. Primeiro são as competências emocionais pessoais e depois são as competências emocionais sociais. Então vamos lá. O primeiro tópico dessa autoavaliação é autoconsciência emocional. Você tem consciência das suas emoções? Você percebe o impacto dessas emoções nas suas decisões? Você percebe que não, peraí, agora eu estou com raiva, então se eu falar com essa pessoa com raiva, eu sei que eu posso machucar ela? Ou será que você percebe, não, agora eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, eu não vou conseguir avaliar isso, não vou conseguir tomar uma decisão realmente assertiva sobre esse assunto? Você tem esse conhecimento, essa consciência das suas emoções? Se sim, se você conhece perfeitamente as suas emoções, você vai dar uma nota 5. Se não, você não conhece absolutamente as suas emoções, vai sendo levado pelas emoções e nem percebe, nem se dá conta, você vai colocar uma nota 1. E se é um meio termo entre o conhecer muito e não conhecer nada, você vai ver mais ou menos qual a nota que melhor se adequa à sua realidade hoje. Combinado? O segundo tópico é autoavaliação precisa. Você tem consciência das suas próprias limitações e das suas próprias possibilidades? Algumas pessoas acreditam tanto que podem fazer algo que acabam se tornando pré-potentes. O que é uma pessoa pré-potente? É uma pessoa que acredita que pode sem poder. Então, ele acha que consegue dar conta daquele projeto, ele acha que consegue dar conta daquela liderança, ele acha que consegue dar conta daquela atividade e, na verdade, ele não consegue. Na verdade, ele não tem o conhecimento necessário, na verdade, ele não tem as ferramentas necessárias, na verdade, ele não tem o tempo ou a estrutura necessários. Existem também outras pessoas que estão no outro extremo. Elas podem, elas são capazes, mas elas não acreditam. Elas não acreditam no próprio potencial. Elas se subestimam. Subestimam as próprias capacidades, as próprias habilidades. Quem é você? Aquele que se superestima, aquele que acredita que pode, mas, na verdade, não tem todas as ferramentas, não tem todos os conhecimentos necessários? Ou aquele que se subestima, que tem todos os conhecimentos, todas as ferramentas, toda a capacidade para fazer, mas não faz porque acredita que não é capaz de fazer? Se identificou? Então, escreve a sua nota. Lembra que você só vai colocar a nota 5 se você realmente conhece muito bem as suas capacidades, os seus limites e as suas possibilidades, ok? Sem se subestimar e sem se supervalorizar. Então, o próximo tópico é autoconfiança. Você é uma pessoa autoconfiante? Coloca aí a sua nota. Se você é realmente uma pessoa muito autoconfiante, tem um forte senso da própria capacidade, do próprio potencial, então você vai lá e coloca 5. Se não, se você não é um pessoal autoconfiante, se na verdade você tem baixa confiança, baixa estima, a nota vai ser mais baixa, ok? Seja sincero, seja sincero com si mesmo. Essa ferramenta não é para mim, essa ferramenta não é para você dizer que fez, essa ferramenta é para você, é para o seu aprendizado, é para a sua mudança, é para a sua transformação. É para que tenha resultado na sua vida. E só vai ter resultado na sua vida, amigo, se você for sincero. Se você for sincero com si mesmo. Coloca uma resposta sincera. O próximo tópico é autocontrole emocional. Algumas pessoas, elas percebem as próprias emoções, mas não conseguem controlar. Outras não percebem e por não perceber, aí é que o controle é mais baixo ainda, ok? Então, você é uma pessoa que controla as próprias emoções? Você consegue dizer, não, peraí, eu estou com raiva, mas não é com raiva dessa pessoa, eu vou respirar fundo e vou deixar essa raiva passar, e aí eu vou responder a ela da forma como ela merece ser respondida, com amor, com carinho, com cuidado. Você realmente controla as suas emoções? Sinceramente, sinceramente. Olha para o teu dia a dia, olha para a tua semana, olha para o teu dia a dia de trabalho, olha para a tua carreira, olha para aqueles momentos em que acontece algo no teu trabalho que te incomoda, ou que alguém faz algo no trabalho que te incomoda. Você tem autocontrole emocional para lidar com isso? Se sim, muito autocontrole, nota 5. Se muito baixo autocontrole, nota 1. Se está entre uma coisa e outra, pensa aí, avalia direitinho, avalia com cuidado, e coloca a sua nota. O próximo tópico é superação. Você tem vontade de se superar a cada dia? Você busca se superar a cada dia? Coloca a sua nota, sinceramente, sinceramente. Pensa no teu dia a dia hoje, ok? Pensa no teu dia a dia profissional hoje. Pensa na tua última semana e me diz, você tem superação? Você tem vontade de se superar a cada dia? Você mostra isso no seu dia a dia? Coloca a sua nota. E iniciativa? Você tem iniciativa? Você é proativo? Você busca novas formas de fazer as coisas? Você busca novas oportunidades? Você se coloca de prontidão para ajudar outras pessoas? No seu trabalho, no seu dia a dia profissional? Você está buscando novas oportunidades? Você está buscando novas formas de agir? Você está agindo? Você está buscando realmente agir no seu dia a dia? Ou você está acomodado? Esperando que outras pessoas, outros setores resolvam aquele problema, mudem de atitude para que aí então você tome a sua atitude? Você tem sido realmente proativo? Ou tem sido mais reativo? Espera que todo mundo aja, que todo mundo faça, cada um a sua parte. E aí depois, se todo mundo tiver feito, aí você faz a sua. Coloca a sua nota, sinceramente, sinceramente. Agora o sétimo tópico, transparência. Você é uma pessoa transparente, ética, honesta, digna de confiança? Eu sei que o seu ímpeto natural vai ser colocar cinco. Mas eu peço que você avalie como você tem se comunicado. Como você tem agido no seu dia a dia. Será que você passa essa honestidade? Será que você passa essa transparência? Essa confiança toda para as pessoas no seu dia a dia? Será que as pessoas te enxergam como alguém realmente digno de confiança? Pense sobre isso, reflete sobre isso. E vê se a nota realmente é cinco. Ou se você tem que puxar ela um pouquinho mais para o quatro ou para o três. Ok? Seja sincero. Seja honesto com si mesmo. Essa nota não é para você mostrar para ninguém. É só para você. Então seja sincero. Faça uma avaliação com sinceridade. Adaptabilidade. Você tem adaptabilidade? Você se adapta fácil a pessoas diferentes, a ambientes diferentes, a situações diferentes? Quando tudo muda. Quando de repente acontece alguma coisa na empresa que muda o cenário completamente. Um produto que a concorrência lançou, ou uma mudança num projeto que você já tinha todo planejado. Como é que você se adapta? Você se adapta de fato? Isso te incomoda? Você reage de uma forma exacerbada? Isso te incomoda? Isso te fere? Te machuca? Você passa dias e dias martirizando por que teve que ter essa mudança antes de admitir que ela realmente é necessária? Ou você se adapta muito rápido, busca logo uma nova forma de fazer, busca refazer aquele planejamento? Como é a sua capacidade de adaptação? As situações que eram imprevistas? Há pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm opiniões diferentes das suas? Como é a sua adaptação? Coloca aí a sua nota. E por último, otimismo. Você se sente otimista no seu dia a dia? Você é otimista? Você vê o lado bom das coisas, mesmo quando parece que tudo está desandando? Isso, meu amigo, é uma competência emocional essencial para a sua carreira. Essencial para o seu êxito profissional. Pode ter certeza disso. Então, se você é essa pessoa otimista, que vê o lado bom das coisas, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais desafiadoras, coloca 5. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade de ver o lado bom das coisas, que está sempre vendo os problemas, vendo os erros, vendo as falhas, vendo as possibilidades negativas, vendo as possibilidades das coisas darem errado, aí a nota já vai ser mais baixa. Ok? Seja sincero com quem você é. Então, agora que você deu a sua nota no otimismo, eu quero que você some os nove tópicos que a gente já conversou. Do primeiro até o nono. Ok? Eles vão te dar uma pontuação nas competências emocionais pessoais. Por que isso é importante? Porque depois, quando você fizer a parte das competências emocionais sociais, você vai poder comparar se você está jogando mais energia e se você tem mais desenvolvido as competências emocionais pessoais, como você lida com si mesmo, ou as competências emocionais sociais, como você lida com os outros. Combinado? Então, faz a soma, dá um pause no vídeo, faz a tua soma para a gente continuar. Fez a soma? Olha só. Vamos supor que você tenha colocado nota 1 em todos os itens. Mesmo assim, a soma vai dar 9. Então, o mínimo que é possível tirar nessa ferramenta é 9. Já se você colocou 5 em todos os tópicos, a sua nota vai ser quanto? 45, já que são nove tópicos. Então, quanto mais próximo do 45, melhor. Quanto mais próximo de 9, pior. Se a sua pontuação deu de 9 até 35, quer dizer que tem alguns aspectos que você precisa trabalhar na inteligência emocional relacionada a competências emocionais pessoais. Ok? Se foi a partir de 36, quer dizer que você está num bom caminho. Você está no caminho, na jornada, para ter realmente a inteligência emocional bastante desenvolvida. Então, vamos agora para as competências emocionais sociais. Como você lida com o outro? Como você lida com as pessoas do seu ambiente de trabalho? E o primeiro tópico é empatia. Você consegue perceber as emoções das outras pessoas? Você lida bem com as emoções das outras pessoas? Você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro? Sinceramente, pense na tua última semana. Pense como foi o teu dia a dia. Pense nas pessoas que vieram falar de problemas para você. Pense nas pessoas que vieram te pedir ajuda. Pense nas pessoas que vieram compartilhar algum desafio com você. Como é que você se colocou? Você se colocou realmente no lugar delas? Você pensou realmente em como você poderia ajudá-las? Ou ficou muito preocupado com os próprios problemas? Então, coloca aí a sua nota de empatia. É 1? É 2? É 3? É 4? Ou é 5? O próximo tópico é consciência organizacional. Até que ponto você consegue olhar para a empresa e entender as redes que estão ali dentro? Entender a política. Entender as decisões. Como é que elas são tomadas. As tendências. A hierarquia de uma forma clara. Com quem eu devo falar se eu preciso de um feedback sobre determinado assunto. A quem eu devo me dirigir se eu quero dar um feedback sobre um funcionário. Você tem essa consciência? Ou vem fazendo as coisas sem nem perceber? Sem nem se dar conta que na verdade foi para a pessoa errada. Foi para o setor errado. Talvez até gerou uma crise, gerou um atrito no setor que era desnecessário. Que bastava você ter se dirigido à pessoa certa. Então, coloca a sua nota. De 1 a 5. Próximo tópico é serviço. O quanto você tem se colocado a serviço das pessoas dentro da empresa. A serviço dos seus colaboradores. A serviço dos seus funcionários. A serviço dos seus clientes. Quando a gente fala em serviço, não é só o seu atendimento ao cliente. É isso também. É a sua capacidade também de se colocar de prontidão para atender as necessidades do seu cliente também. Mas entenda que dentro da empresa, você também tem clientes internos. Você tem setores que você oferece serviço para eles. Como é a sua capacidade de servir a esses setores? Você se coloca assim para a disposição? Ou será que você só faz única e exclusivamente o que te ordenam fazer? O que te mandam fazer? O que o teu líder te pede para fazer? E talvez nem isso faça com qualidade. Talvez nem isso faça com total entrega, total over delivery. Então você avalia sinceramente, sinceramente. A sua nota é de 1 a 5. Avalia qual é a sua nota. E o próximo tópico, liderança inspiradora. Liderar pessoas, motivar pessoas, trazer as pessoas para o seu lado. Para que elas te ajudem, para que elas ajudem a empresa a alcançar o objetivo da empresa. Talvez você esteja se perguntando, Yanni, mas eu não sou líder, eu não estou em função de liderança. Você pode não estar na função de liderança, mas você é líder sim. Há momentos na empresa em que você exerce atividades de liderança. Há momentos na empresa em que você exerce a sua liderança. Queira você ou não, há momentos na empresa em que você exerce a sua liderança. Quando você tem uma atividade em que você tem que influenciar outras pessoas, tem uma atividade que você tem que conduzir, que você tem que coordenar outras pessoas, que você tem que auxiliar outras pessoas. Quando chega um funcionário novo e você é o cara mais experiente. Você está ali exercendo a sua liderança. Por mais que você não tenha um cargo de liderança, por mais que na sua compreensão você não esteja sendo um líder. Você está. Então amigo, pode ter certeza que a sua atitude nesses momentos comunica quem é você como líder. Mostre para a empresa quem é você como liderança. E isso vai ser determinante. Se eles vão achar que você é um bom líder, que você pode exercer uma função de liderança no futuro, ou se eles acreditam que não. Que você não tem condições de admitir, de assumir uma liderança futuramente. Então avalia com sinceridade quem você tem sido como líder quando você está em funções, quando você está em atividades que despertam a sua liderança. Em que você precisa utilizar a sua liderança. Quem você tem sido sinceramente? E coloca aí a sua nota. E o próximo tópico, ele está totalmente relacionado também à liderança. Influência. Você tem capacidade de influenciar e persuadir as pessoas a seu ponto de vista? Você é convincente? Você apaixona as pessoas com o seu discurso? Ou você chega, diz o que tem para falar e pronto. Quem quiser absorver, que absorva. Quem quiser seguir, que siga. Quem é você, sinceramente? Você é uma pessoa que incentiva, que cativa as pessoas, que influencia elas de uma forma que elas realmente abraçam a ideia, a ideia que você está vendendo? Ou você é uma pessoa que não influencia os outros? Que simplesmente chega, impõe o que tem que ser, diz o que é para ser e acabou. Não argumenta, não discute, não debate. Não traz o seu ponto de vista, não coloca o seu ponto de vista. Ou coloca, mas coloca de uma forma dura, de uma forma rígida. Quem é você, sinceramente? Coloca a sua nota. De 1 a 5. E o próximo tópico é desenvolvimento dos demais. Você se coloca à disposição das pessoas para ajudar elas no desenvolvimento delas? Você ajuda com feedbacks. Feedback é feedback positivo e feedback corretivo. Ok? Existem algumas pessoas que amam dar feedback positivo. Dão feedback positivo o tempo inteiro. Mas tem uma dificuldade enorme para dar feedback negativo. Não consegue chegar e apontar um erro. Não consegue chegar e dizer, olha fulano, você precisa melhorar nesse aspecto. Existem outras pessoas que amam dar feedback corretivo. Que tem uma facilidade enorme para apontar o erro do outro. Mas tem uma dificuldade absurda de reconhecer os acertos. Tem uma dificuldade tremenda para chegar no amigo, para chegar no companheiro de trabalho e dizer, olha fulano, parabéns pelo trabalho que você fez. Ficou muito bacana, ficou muito bem feito. Está bonito, está excelente, está com maestria. Você realmente fez um trabalho de qualidade. Quem é você, sinceramente? Porque nesses dois casos existem problemas. Tanto existe problema você ser o cara que só dá feedback positivo e não tem capacidade de olhar no olho do teu colaborador, de olhar no olho do teu colega e dizer onde ele precisa melhorar. E também existe problema, é problemático também você ser esse cara que só dá feedback negativo. Que está o tempo inteiro apontando os erros, apontando as falhas, mas nunca consegue reconhecer a qualidade do trabalho do seu colega. Quem é você, sinceramente? Agora, se você é um cara que realmente consegue dar feedbacks positivos e também feedbacks negativos, quando são necessários, quando são realmente importantes, aí sim você pode colocar uma nota 5. Mas se você é uma pessoa que só dá feedback positivo ou só dá feedback negativo, provavelmente a sua nota não vai ser tão boa. Então avalia e coloca a sua nota com sinceridade. Tópico 7. Catalização de mudanças. O quanto você é uma pessoa capaz de perceber as mudanças e de liderar as pessoas na busca por essa mudança. Sinceramente, mudança é uma coisa boa para você? Você vê como uma coisa positiva? Ou as mudanças te aflingem, as mudanças te preocupam? No âmbito profissional a mudança é certa. Sempre haverá novas mudanças, sempre haverá novos desafios, sempre haverá novas formas de fazer as coisas. Quem é você na catalisação das mudanças? Você impulsiona elas, você ajuda elas a acontecerem ou você barra elas, você atrapalha que elas se desenvolvam? Quem é você na catalisação das mudanças? E coloca aí a sua nota. Tópico 8. Gerenciamento de conflitos. Você é uma pessoa que ameniza os conflitos, que ajuda a dissolver os conflitos? Ou pelo contrário, você talvez seja a pessoa que causa os conflitos, que gera os conflitos, gera os atritos dentro da empresa? Sinceramente, olha para o seu dia a dia, olha para a última semana, olha para o último mês. Quem é você dentro da empresa? O cara que media os conflitos, o cara que diminui os conflitos ou o cara que cria mais conflitos, que cria mais atritos, que contribui para que os atritos aumentem? Quem é você, sinceramente? Então coloca a sua nota aí com sinceridade. Se você é realmente uma pessoa que ameniza os conflitos, que gerencia os conflitos e reduz esses conflitos, ótimo, nota 5, nota 4. Agora, se você é uma pessoa que ou não faz nada para impedir esses conflitos, não faz nada para amenizar esses conflitos, ou que pelo contrário, é até o cara que está ali colocando lenha na fogueira, aumentando a discórdia, aumentando os problemas, certamente a sua nota vai ser 1. E por fim, trabalho em equipe. Como você trabalha em equipe? Você consegue conquistar a colaboração das pessoas? Você consegue conquistar a ajuda das pessoas? Você ajuda as outras pessoas? Trabalho em equipe, querendo ou não, ele vai ser um reflexo dos outros 8 aspectos. Porque se eu não tenho empatia, se eu não gerencio conflitos, se eu não lidero bem, se eu não cataliso mudanças, eu certamente vou ter muita dificuldade de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipe. As pessoas gostam de trabalhar com você? As pessoas sentem que realmente com você elas trabalham em equipe? Ou as pessoas preferem que você vá para a equipe dos outros? Elas preferem que você trabalhe separado delas? Sinceramente, se avalia e coloca a sua nota. Então agora que você já tem a nota desses outros 9 aspectos, faz a soma da mesma forma que você fez com as competências emocionais pessoais. Agora faz com as competências emocionais sociais. Avalia, soma todas as notas e percebe que o critério vai ser o mesmo. Se você está com a pontuação a partir de 36, quer dizer que você está muito bem nas competências emocionais sociais. Se está de 35 até 9, quer dizer que existe algum aspecto que você precisa desenvolver mais. E quanto mais perto de 9, mais aspectos você precisa desenvolver. Por último, olha na sua ferramenta onde tem escrito total geral. Onde tem escrito total geral, você vai colocar a soma das competências emocionais sociais e das competências emocionais pessoais. Eu sei que você tentou ser o mais sincero possível com as suas notas, mas para deixar essa avaliação ainda mais precisa, eu te convido, aliás, eu te desafio a pedir para pessoas do seu convívio profissional para te avaliarem. Então você vai imprimir essa ferramenta, vai imprimir outras páginas dessa ferramenta, e você vai pedir para os seus colegas avaliarem você de forma anônima. Pede que eles marquem, mas que eles não respondam, que eles não coloquem o nome deles na folha, ok? Então imprime várias folhas e entrega para os seus colegas, entrega para as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, que convivem com você no trabalho. Pede para essas pessoas avaliarem você. E pede que elas não se identifiquem na folha. Assim elas não vão ficar com vergonha, elas não vão ficar com medo de te avaliarem de forma sincera. Quando você for pedir para que elas respondam, inclusive peça que elas sejam sinceras. Peça que ela diga realmente como ela acha que você é. Como ela avalia você nesses critérios, nesses 18 critérios, ok? Assim você vai ter como comparar a sua visão e a visão das pessoas que convivem, que trabalham com você. E você vai ter uma avaliação muito mais precisa. Por quê? Porque você vai conseguir perceber. Será que nesse aspecto que eu achei que eu era tão bom assim, mas todo mundo está me dizendo que eu não sou tão bom, será que eu sou realmente tudo isso que eu pensei que eu era? Ou será que nesse aspecto que eu me avaliei mal, que eu achei que eu não era tão bom assim, e todos os outros me avaliaram bem? Será que eu não estou me subestimando? Então eu te convido, eu te desafio a responder isso, a pedir para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas do teu ambiente profissional responderem isso, traz eles para a tua avaliação, para que você tenha uma avaliação muito mais precisa. E aí depois de tudo isso, eu te pergunto, que fichas caem? Qual aprendizado que você tira? Qual aprendizado que você tira desse momento que você fez comigo agora, de se autoavaliar na inteligência emocional? E com esse aprendizado, que decisões você toma? Comenta aqui embaixo, coloca nos comentários, qual o aspecto da inteligência emocional que você mais precisa desenvolver, e qual a atitude você vai fazer para desenvolver. Será que você precisa desenvolver isso com si mesmo, ou será que são coisas que você precisa desenvolver com outras pessoas? Com quem você tem que melhorar o trabalho em equipe? Com quem você tem que melhorar na empatia? Então coloca aí no teu comentário, escreve, compartilha comigo a tua experiência, compartilha comigo o teu aprendizado e a tua decisão.